Ah, já chega. Eu estou por aqui. Sykes, você já era. O quê? Como você já era? Está na rua. E pra completar, vai ter que começar a me pagar. Pra quê? Pra que nada aconteça com aquele seu lava-baleia. Bem-vindos ao verdadeiro palácio do hoje. Uma língua de dois metros, cheia de gosma e ártas enormes. Nadando em cáries e dentes sujos de plâncton, pra quando eu me sinto meio... caidinho. Ah, para de reclamar, Oscar. Podia ser muito pior, sabia? É, podia sim, é verdade. Eu podia ter esse emprego e ter a tua cara. Quem que está aí atrás? Vai, bate. Bate o que gostou. Aí, vai.